Se você está assistindo esse vídeo, é provável que tenha interesse em se tornar consultor empresarial. Nesse caso, eu penso que você vai ficar feliz em saber que nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa para se tornar consultor empresarial e viver integralmente de consultoria. Essencialmente você vai precisar cumprir quatro etapas, quatro passos que vão te conduzir do seu estado atual, qualquer que seja ele, até um ponto em que você vai se posicionar como consultor neste mercado que cresce todos os anos. O primeiro passo é conhecer o mercado de consultoria. Saber quem são os stakeholders, ou seja, os agentes que interagem nesta dinâmica. Quem são os clientes, quem são os fornecedores, quem são os possíveis parceiros e quem são seus concorrentes. É importante que você conheça também que caminhos vão te levar para ingressar nesse mercado. Para isso, é importante que você comece a consumir conteúdos sobre este assunto em livros, revistas, periódicos especializados e eu te recomendo também seguir as redes sociais de instituições e consultores que compartilham conteúdo gratuito, como é o meu caso. Aqui na descrição deste vídeo tem um link que vai te levar para uma aula específica sobre o mercado de consultoria. Se você, após este vídeo, clicar lá, vai direto para esta aula e lá vai encontrar muito conteúdo sobre o mercado de consultoria e sobre como você pode ingressar. O segundo passo é definir o nicho de atuação. O mercado de consultoria hoje é extremamente especializado. Quanto mais segmentado for o nicho que você escolher para trabalhar, maiores são as chances de você se tornar um especialista, maiores são as chances de você definir um público específico para o seu atendimento. Você pode trabalhar, por exemplo, com empreendedores individuais, que possuem necessidades muito específicas. Você pode ainda atuar junto das pequenas e médias empresas, que também têm lá suas particularidades. Você pode ainda atuar com empresas maiores, em áreas específicas onde elas tenham necessidades, como, por exemplo, as áreas de marketing, finanças e de vendas. Seja como for, o importante é que você tenha um nicho bem definido, para que você possa se posicionar melhor no mercado. Uma vez que você tenha escolhido o nicho, é importante agora que você monte a sua caixa de ferramentas. Em consultoria, cada área exige conhecimentos específicos. E se você possui ferramentas boas para o atendimento no nicho que você escolheu, não interessa quem você é. Certamente você vai encontrar mercado, certamente você vai ter demanda. Por exemplo, se você tem intimidade com vendas, para atuar nessa área, existem ferramentas específicas que você precisa ter para atender bem os seus clientes. Se você tem intimidade com a área de finanças ou pretende atender nessa área, existem ferramentas específicas para os atendimentos na área de finanças. É importante que você saiba montar um fluxo de caixa e que você tenha um procedimento para implantar controles financeiros e até uma estrutura de custos. Definido o nicho e a área técnica, é importante agora que você se coloque bem no mercado. É preciso que você tenha presença no mercado. Os clientes precisam saber onde te encontrar. Nesse momento, é que você precisa definir uma estratégia. É ela que vai dizer exatamente como você vai agir e como os clientes vão te achar. Você pode atuar em consultoria diretamente através do seu escritório ou você mesmo como pessoa física. Ou ainda através de instituições intervenientes, que vão facilitar o encontro entre você e o cliente que precisa dos seus serviços. Entre essas instituições, eu posso citar aqui o SEBRAE e todo o Sistema S que inclui a Federação das Indústrias. Mas independente de que estratégia você vai utilizar, direta ou indireta, o fato é que ela precisa estar bem definida e que você precisa ter um plano de longo prazo. Existem várias estratégias para você alcançar esta presença no mercado. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu sou Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe ou marque alguém que você sabe que vai gostar de assistir também. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.